e salve salve a todos galera mais um videozinho aí dos meus periquitos para quem é amante das aves aí ó tá começando a criar já já formaram um casalzinho já demoraram mas acabaram formando agora tem que colocar o restante dos ninhos eu já comprei mas ainda não coloquei para você que não é inscrito se inscreve aí no nosso canal já deixa aquele like já deixa seu comentário sugestão aí do que eu posso fazer para para melhora no viveiro e é isso aí galera o videozinho hoje é curtinho porque não tem atualização nenhuma no viveiro só quis mostrar que eles já formaram já casalzinho e já estão procurando um ninhozinho para criar é isso aí galera um abraço até o próximo E aí